Música Papapapapapaparasita de olinóis Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Papapapapapapapaparasita de olinóis Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Op Lançar um carro no Miami Amarok, um tênis Nike de moto